A vida em família está tirando essas duas do sério. A Celinha quer me deixar, isso existe. O gato subiu no telhado. E parece que dessa vez a coisa é séria. Todo mundo do condomínio sabendo que a dona Celinha e a dona Rita abandonaram vocês. Agora sem as esposas por perto, são os maridões que vão pirar de vez. Se ela pensa que eu vou ficar jogado num canto, ela tá muito enganada. Hoje, depois de Caceta e Planeta, Toma Lá, Dakar.